salve salve galera mais um videozinho de ozenio da pop100 estamos chegando aqui em sairé iremos parar para ver a entrada de sairé com como é que é a entrada de sairé galera e olha aí galera como é diferente a entrada seja bem-vindo a sairé o pico josé pergantino de barros olha sairé olha a laranja aí galera não sei se pode pisar na grama mas vamos chegar perto para vocês verem tá vendo aí galera que diferente que bonito aí ó tá vendo só é lindo né é é isso aí galera até o próximo vídeo fui aqui ó tchau e e e e e e e e